Alô, alô, é da Liga da Justiça? Eu preciso do super pra fazer economia! Super prático, olha só a pizza da Seara essa semana Tá baratinha, a R$ 8,99, diversos os sabores 460 gramas, também tem a lasanha da Seara Diversos os sabores, a R$ 8,99, pacotes com 600 gramas Agora olha aqui, você pode colocar inclusive Esse requeijão Grand Mestre de R$ 3,79 Em cima da pizza, em cima da lasanha Grand Mestre tradicional e light, 180 gramas, a R$ 13,79 É o super da economia, é o super prático!